Para a melodia da história, somos heranças do sul Adão Bueno e Aliane, pelos 40 anos de casamento E aí ele me contava que quando eles eram jovens e lindos E estava iniciando o namoro Ele deu de presente um LP do Noel Guarani Para a Aliane e para ela ouvir Destino de Peão E lá tem um versinho que diz que ele queria dar Ponta de Gada e Fazenda E a Aliane me contou que até hoje ela está esperando a Ponta de Gada e Fazenda Mas olha aí, vamos cumprir as promessas, meu compadre É uma barbaridade Então vamos indicar para todos os telespectadores, amigos da Serra Gaúcha Lá de São Francisco de Paula Uma cidade gaúcha, barbaridade Quando eu era novato, eu andava meio cortado dos pilas Eu ia para a LAT Cantar no CTG Rodei Serrano, é uma maravilha Hoje é domingo, ensilhei meu estradeiro Já botei água de cheiro, não me falta quase nada Sai ó tranquilo no meu trajinho sem luxo Pois assim faz um gaúcho que vai ver sua namorada Trabalhei o mês inteiro Enxilhei muito aporreado Consertei todo o alambrado Lá na invernada do fundo Sentia a fundo a sinfonia dos bichos Para aumentar o cambicho com a flor mais linda do mundo Sentia a fundo a sinfonia dos bichos Para aumentar o cambicho com a flor mais linda do mundo Queria tanto dar um presente pra prenda Ponta de gado, fazenda e um montão de coisas mais Dizer palavras que sei e penso em segredo E só de pensar tenho medo Por isso não sou capaz Eu até estive pensando Em construir um ranchinho Nem que seja pequenino Já dormi muito em galpão Se ela quisesse que coisa linda seria A Deus agradeceria o meu destino de peão Se ela quisesse que coisa linda seria A Deus agradeceria o meu destino de peão Esse destino de peão O meu destino de peão Buena, parceria, a vontade é de ficar aqui com o Delcio Tavares até amanhã Mas daqui a pouco ele vai embora E aí como é que a gente fica, tio? Eu quero ouvir mais música, Buena Tu quer levar o Delcio pra tocar na tua cidade, no teu evento, no teu show? Explica pra nós então, Delcio É muito fácil, meus amigos Está aí na telinha DelcioTavares.com.br Pode digitar sim que já entra E lá tem todas as informações, Delcio CDs, os DVDs, as informações do show Camiseta CDs, DVDs Agenda de shows Tem uma página De recado ali Onde você pode clicar lá e deixar o seu recado pra mim E eu respondo pessoalmente Com o maior carinho a todos os meus fãs Eu dedico um tempo só pra responder o pessoal que nos escreve E eu quero agradecer o carinho que tenho recebido através dessa página de recados aí Coisa boa E eu não mando recado, né, tio? E já vou te dizer que nós estamos muito orgulhosos mesmo Obrigado Muito felizes, nós e toda a audiência do Herança do Sul Com a presença do Delcio Tavares aqui, tio É verdade Nós nos despedimos neste sábado Com uma bonita voz E mais uma bela canção desse grande intérprete E um dos maiores cantores da nossa terra Adeus Tavares Até o próximo... Até sábado que vem Exatamente Seis da manhã Seis da manhã Heranças do Sul Estou velando restos de silêncio Ou será a vida que se foi embora Apenas o cochicho de alpargatas Passeiam os meus passos rancho afora Nem as rolinhas arrulham no arvoredo Nem o sogueiro vem resfolegar Depois de andar borracho de mormaço O dia foi na noite descansar E me dou conta, então, que este silêncio Não é de um mundo que chegasse ao fim É o lento despertar de um novo dia Da vida nova que acordei pra mim É o lento despertar de um novo dia Da vida nova que acordei pra mim Parece que do ar tirou-se o som Ou será que eu ensurdeci Não estalam as lenhas no fogão E a labareda baila quieta em si Quem sabe se de tanto ouvir barulho Pra sufocar angústias do caminho Percebi que as sensações mais simples Me regressam porque estou sozinho E me dou conta, então, que este silêncio Não é de um mundo que chegasse ao fim É o lento despertar de um novo dia Da vida nova que acordei pra mim É o lento despertar de um novo dia Da vida nova que acordei pra mim É o lento despertar de um novo dia É o lento despertar de um novo dia Da vida nova que acordei pra mim A morte nova que acordei pra mim Porque está na vida― É o lento despertar de um tempo Legenda Adriana Zanotto